Olá, Cassiano Bittencourt, um bom dia a todo mundo, bem-vindos à abertura de mercado do Investir com Sim, tá? São 8h47 da manhã do dia 9 de janeiro de 2023, tá? Eu começo com um disclaimer sempre, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa rapidamente por tudo, porque tem bastante coisa pra falar, o fechamento de sexta-feira, e aí volto a lembrar, né, sexta-feira, temos vários dias aí entre sexta-feira e hoje segunda, muita coisa acontece, então esse fechamento de sexta-feira não é propriamente o mais relevante que eu vejo dos que a gente comenta aqui, tá? De qualquer forma, mais um dia positivo pro portfólio, a gente teve descompressão da zorra política que tinha acontecido durante essa semana, a Zemp, que foi comentada na abertura de mercado na quinta-feira, na sexta subiu ali 12,42%, o Dantoprev e Soja 3, a Boa Safra Semente, subiram ali acima de 6%, chamando a atenção, como uma parte mais positiva do portfólio no dia especificamente. A Grafisa, que a gente resolveu acompanhar de perto ali por causa da brincadeira toda ali de especulação, fechando em queda de 25%, dado justamente que começamos aí a ver o desenrolar da briga por controle, tá? A justiça revogou eliminar que impedia o aumento de capital que tinha sido pedido pelos fundos de investimento, vale ver aqui a temporalidade disso, eu acredito que foi essa decisão após o fechamento, mas tem que dar uma olhada nisso, não fui a fundo ali pra ver qual foi o momento em que aquilo ali saiu como informação, tá? Passando aos acontecimentos, a gente tem o BTG reforçando a incubadora de startup, tá? Boost Lab que eles têm, tá? Basicamente ali o molde de investimentos de até um milhão e meio de reais e até 3% de participação em startups, mais curiosidade do que propriamente relevante, é um pingo no oceano isso aqui, tá? Multiplan refazendo acordo pra compra daquele shopping que a gente comentou, que eles tinham voltado atrás, tá? Metade da participação que eles pretendem comprar agora, não a totalidade, tá? A gente comentou justamente a desistência aqui, a Aliançonai e a BR Malls finalizando a junção dos negócios, tá? A fusão, que tira as ações da BR Malls da bolsa, hoje já não tem mais negociação do ativo, tá? A BRML3, sinergias esperadas ali pelas operações de 210 milhões, vale a pena lembrar que isso daí é basicamente a estimativa deles, então eu não levaria como verdade absoluta, tá? PetroRio, Prio hoje em dia, com produção de área de barris crescendo, petróleo, né? 28% em 2022, análise do terceiro trimestre, não tá aqui embaixo, desculpa, tá de verdade no canal, é só ir lá dar uma buscada que a gente tem lá. A Priner, dobrando a receita bruta segundo a prévia operacional, tá? Aqui é basicamente ali o faturamento que eles divulgam antes de divulgar o resultado efetivamente, é comum em vários setores, construção civil, petróleo, prestador de serviços dessa forma, tá? Análise do terceiro trimestre de 2022 também no canal. A produção de veículos no Brasil subindo 5,4% em 2022, tá? Ainda assim a Anfávia estima que 250 mil veículos deixaram de ser produzidos por causa de falta de semicondutores, tá? Então algo aí como informação pra gente pensar. Novos empregos em novembro vem basicamente de micro e pequena empresa, como costumeiramente, mas achei que era um dado relevante aqui pra compreensão do mercado de trabalho brasileiro, 93,5% dos novos empregos vindo de micro e pequenas empresas. Volume de passageiros aéreos crescendo 16,8% em novembro, verso o mesmo período do ano passado, que mostra justamente uma continuidade da recuperação do setor aéreo, que é bem positivo, tá? Número de investidores da Bolsa atingindo 5,8 milhões de pessoas, um recorde e um crescimento de 17,5% versus o ano anterior, 2021, ainda assim 2,7% da população, que deixa um enorme espaço pra evolução, um enorme espaço pra entrada de capital, um enorme espaço pra consolidação do mercado financeiro brasileiro. Poupança com saque de 103 bilíquido em 2022, liberando capital justamente pra outros investimentos que também mostra o amadurecimento contínuo do mercado financeiro brasileiro, tá? A Rússia começou na sexta-feira a cessa fogo unilateral por 36 horas, o que quer dizer zero, tá? Eles não pararam de atirar, a Ucrânia não parou de atirar e a Ucrânia nem tinha topado, tá? Então continua o engajamento militar, continua durante o final de semana o engajamento militar como nada tivesse acontecido, tá? A intenção parece ter sido justamente o envio de suprimentos pro fronte de batalha, tá? Algo que tá difícil pra Rússia fazer nesse momento, justamente tentaram ali ganhar um respiro, não foi efetivo, tá? E aí os ataques continuaram já no domingo de forma mais agressiva. As encomendas da indústria alemã caem mais do que o esperado em novembro, tá? De qualquer forma, a agência de energia alemã considera ali improvável a crise energética, uma vez que os reservatórios estão cheios e a gente tem uma redução na volatilidade do preço de gás, teve uma redução contínua do preço de gás e a produção industrial em si com uma subida de 0,2% novembro versus outubro, tá? A Austrália Ocidental enfrentando enchentes, a gente viu isso anteriormente, tá? Que acabou dizimando um pedaço considerável do rebanho bovino lá, então acaba podendo afetar a criação de livestock, a gente acompanha aí, dado a compra de operação de ovinos da Minerva recentemente e a competição que a gente tem sempre entre Austrália e outros países, a Austrália é um player considerável no quitãs de gado, por exemplo, que acaba afetando ele de forma diferente a Minerva. Não vejo como problema, é algo pra gente observar muito mais possível. A gente tem um efeito positivo de redução de estoque lá, do que propriamente um efeito negativo por afetar a operação de ovinos da Minerva no local. China, pretendendo reprimir especulação no preço de minério de ferro, a gente comentou isso no compom da tese, tá? De modo que eu tô curioso pra ver como isso poderia ser feito, não sei se tem provavelmente capacidade de alterar preço dessa forma, mas eu tô curioso pra ver o que vão fazer. O payroll americano acima do esperado tá basicamente a criação de vagas do mercado privado ali, tá reforçando a força do mercado de trabalho americano, desemprego caindo pra 3,5%, ganho de salário menor do que o esperado, deixando claro que apesar de forte o mercado de trabalho tá pressionando menos a questão inflacionária. E aí a gente teve o PMI de serviço com forte queda, era uma parte puxando a pressão inflacionária, dá um sinal positivo ao Fed, a queda de 6,9 pontos, a 49,6 pontos ali o PMI, que leva isso pra levemente contra acionista no que tem de serviço. A expectativa era de 55, que mostra que previsão desse tipo de coisa é basicamente chute, reforçando o que eu falo consistentemente aqui, que esse tipo de coisa não é assim pra prever. Na reunião ministerial do Lula, na sexta-feira, o Lula prometendo crescimento com responsabilidade, sinal aí pro mercado, dizendo que os ministros têm obrigação de manter boas relações com o Congresso, o que mostra justamente um direcionamento de querer governabilidade, tudo naquele direcionamento que eu falei, de que capital político é uma coisa relevante, eles não podem simplesmente atuar na base da bravata, e colocou que convidará a se retirar qualquer pessoa que fizer a coisa errada, ao mesmo tempo em que disse que não vai deixar ninguém pra trás. Então assim, convenhamos. E aí continuando nessa, o grupo político da ministra do Turismo é alvo de ação por intimidação, empresários teriam sido intimidados, essa é a mesma ministra do Turismo que agora, tem envolvimento aparentemente com 5 milicianos, e o número só aumenta, vamos ver quanto tempo ela fica ali. China, conversando com a Pfizer, pra fabricação e distribuição da versão genérica da antiviral Paxlovid, justamente usada ali pra tratar Covid, isso foi comentado no compom da tese, o que acabou não dando certo até o momento, aparentemente a negociação ali entre eles não vingou, e iniciando a produção teste de vacina própria de mRNA. Eu acho que é da Sinovac, mas não tenho certeza, mas tá comentado também com a matéria no compom da tese. Estados Unidos passando com o navio de guerra pelo Strait de Taiwan, tá enviando mensagem pra China, só pra vocês entenderem, não é nada novo, tá? Essa é a primeira passagem que eles fazem com o navio de guerra por ali esse ano, mas foram nove em 2022. Então basicamente é aquele negócio de mostrar que eu tô aqui, que não é assim, que tá só pra ir invadindo. Kevin McCarthy, finalmente eleito na 15ª tentativa pra tentar virar Speaker of the House, o presidente da Câmara americana, tá entregando ainda mais do poder. Como Speaker, então vai ser basicamente ali um cargo, é como ser a rainha do milho na festa do interior, assim, vai ser basicamente um cargo decorativo, muito pouco poder, tá? Aí falando de duas questões, no que tange operações americanas, o Silver Bank, o Silvergate Bank Run, tá? A gente teve uma operação chamada Silvergate, que é um banco regulado americano, que sofreu ali uma corrida bancária, era um banco que fazia fortemente a ponte entre dinheiro e cripto, tá? Efetivamente banco, regulado pelas instituições americanas, estocava cripto, e aí o receio do ocorrido no setor de derretimento e várias crises e FTX falindo e por aí vai, acabou ocasionando uma corrida bancária ali, tá? Teve, a operação teve que produzir dinheiro, na hora acabou vendendo bonde, título de dívida, e aí quando você vende bonde naquele modelo onde os juros que você recebe é justamente a diferença entre o valor de face e o quanto você pagou por aquilo, quanto maior os juros, menos o valor que você consegue pela venda, de modo que ele teve que vender uma quantidade de bondes considerável para levantar caixa no prejuízo, tá? Isso daí, essa brincadeira como um todo, ocorreu uma perda considerável, por conseguinte as ações caíram ali 90% basicamente, tá? Como curiosidade, a Cathie Woods da ARK Investment, que está vinculada a investimentos mais agressivos em tecnologia e por aí vai, também saiu fora do banco aqui. Um outro ativo que chamou atenção foi a Southwest, que teve basicamente todo um debacle, todo um derretimento das operações dela durante essa crise de nevasca nos Estados Unidos, basicamente por problema com software de agendamento de serviço de bordo, comandantes para as aeronaves e por aí vai, que estava completamente atrasado, tá? E aí por isso, descasado o resultado da Southwest, resultado operacional ali, a forma de lidar com a operação, cancelamento descasado das outras operações aéreas nos Estados Unidos, tá? Eles tinham as equipes, mas não conseguiam lidar com o agendamento daquilo, então basicamente um problema chamado de Burning Platform. A plataforma estava queimando, tá? E basicamente ali um problema de não investir em TI o suficiente, tomaram uma raquetada na cabeça, a gente vai ver, a gente vai acompanhar aí o desenvolvimento disso, acho que é interessante para compreender o quanto poderio tem precificação de passagem aérea no mercado aéreo americano, tá? Desemprego na zona do euro estável em 6,5%, a mínima histórica, e aí a gente passa para o evento que deve estar todo mundo esperando, tá? No domingo a gente teve o nosso episódio aqui do Capitólio, tá? Eles no 6 de janeiro, a gente no 8 de janeiro, o Capitólio foi a invasão lá do Capitólio americano, onde bolsonaristas de extrema direita, invadiram extrema direita, querendo golpe, né? Invadiram e depredaram os prédios dos três poderes, tá? Tudo isso obviamente com muita foto e vídeo, possibilitando a identificação de quase todos os envolvidos, o que, convenhamos, é simplesmente genial, especialmente tendo o exemplo do que foi feito no Capitólio, que foi exatamente isso, toda a galera que postou o vídeo acabou sendo processada nos Estados Unidos por causa da existência de vídeos com eles, com a cara mostrando enquanto eles estavam na sala da Nancy Pelosi, por exemplo, tá? Isso enquanto a PM, a Polícia Militar do Distrito Federal assistia, conversava e batia foto, o que imediatamente rendeu exoneração do secretário de Segurança do Distrito Federal, que é bolsonarista também, tá? O decreto de intervenção federal no Distrito Federal pelo governo, tá? E hoje, cedo o afastamento do governador Ibanez por 90 dias, dado pelo STF, não sei se foi monocrática do Alexandre de Moraes, acredito que sim, porque a gente não teve nenhuma reunião deles, mas tá afastado aí por 90 dias, duvido que os outros membros ali venham a desfazer isso daí. Seguido, de apoio internacional às instituições, então a gente teve forte apoio internacional às instituições brasileiras, à democracia no Brasil, de acordo com o chanceler brasileiro, mais de 30 países enviaram comunicados, tá oferecendo ajuda e por aí vai. Os mais relevantes, especialmente ali os Estados Unidos, tá? Dizendo que, abre aspas, as instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio. Essa parte é relevante, por quê? Porque tira todo o nível de ar de uma tentativa de escalada maior, tá? Porque se você tem o apoio ali, quando você tem esse tipo de mensagem americana, você basicamente tem um ali, olha, 70 golpes, a gente vai ter um problema sério, tá? E por conseguinte, é mais um fator que torna o episódio todo só mais uma vergonha para o país, tá? E não propriamente algo que tenha consequências mais relevantes. A gente também teve aí para bônus a União Europeia declarando apoio total ao Lula, mas esse daí é, obviamente, mais para bônus, tá? Até o momento se fala ali em algo entre 150 e 400 presos, depende da fonte que você vê, Polícia Civil, o Governador, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Federal. As ameaças se estenderam a refinarias da Petrobras, tá? Ainda nada materializado, mas a FUP, o órgão ali dos petroleiros, falando ali em possível risco a quatro refinarias, até agora nada aconteceu, acho que vale a pena observar, e a gente vai, a gente vê justamente os mesmos políticos que estimularam a continuidade do questionamento das eleições, agora se debatendo para se afastar das consequências. Isso desde o presidente do PL, Vademar Costa Neto, até o Ciro, um dos Ciros ali, que era, se não me engano, o chefe da Casa Civil, tá todo mundo querendo sair de perto, querendo condenar e por aí vai. Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, atuante, mas demonstrando ali retórica, mas capacidade efetiva de reação zero, isso que a gente viu acontecer de invasão, estava mais do que previsto, foi comentado inclusive no canal em várias lives, eu fui lembrado disso por vários seguidores que falaram, pô, você comentou isso, o que podia acontecer e tal, não sei o quê, e mostra justamente a total incapacidade de lidar com a coisa toda pelo atual Ministro da Justiça, sim, tem uma questão ali que é governo estadual e por aí vai, mas assim, não é como se fosse algo surpresa, a gente teve ali essa festa sendo planejada publicamente com o coordinamento de festa da Selma, então assim, não é como se fosse um segredo para ninguém, tá? Deixa uma primeira impressão de incompetência e incapacidade do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Hoje a gente tem, aí só para encerrar aqui, antes da avaliação do total, bloqueio em rodovias de quatro estados até o momento, incluindo a Marginal Tietê em São Paulo, tá? Indo ao que efetivamente interessa a galera, o EWZ, a proxy do Ibovespa nos Estados Unidos, reagindo mal, caindo 2,4%, 2,5% aproximadamente, quando eu estou aqui, enquanto eu estou aqui falando a coisa toda, não vejo a capacidade de prever a reação do mercado, uma vez que o psicológico frágil e sem prosar que gera a reação inesperada, não tem como saber, tá? Mas eu não vejo mudança no cenário ou nas teses de investimento, tá? Ou qualquer capacidade de viabilização desse papelão em algo mais sério, de modo que eu não vejo efeito de médio e longo prazo dos ativos, só um delta de vergonha alheia que vai ficar para toda a eternidade por ter passado por esse tipo de situação, tá? Então, para mim, irrelevante, vida que segue, irrelevante no sentido de que não deve ter efeito de longo prazo em tese de investimento ou andamento econômico do Brasil ou qualquer coisa do gênero. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Multilaser, mantendo em patamares muito baixos, a Ômega Energia, também afetada pela... também não afetada pela descompressão política, então não teve o preço reagindo como outros ativos, o que não faz qualquer sentido, a operação está muito alinhada, e Alpargatas na mesma atuada, tá? Então, basicamente, aí, efeitos de curto prazo daquele desespero e pânico generalizado. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram para tirar dúvidas, só ir lá falar comigo, mandar mensagem, não tenho qualquer problema com isso, e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa, opera como era, detalhe, um bom mercado aí para todo mundo, tá? Um beijo e, de verdade, precisando, estou sempre aqui, e amanhã a gente tem, hoje, à noite, às 8 da noite, a gente tem a live, das 8 às 10, para tirar dúvida, e amanhã a gente já tem, novamente, abertura de mercado. Valeu, galera, beijão!